Vamos lá, a natação voltou Máscara até entrar na piscina Depois é só nadar Bem, então aqui eu vou falar um pouquinho do uso do Mi Band pra natação Como vocês sabem, eu gosto de nadar Como tava na quarentena, não tava até natação, agora voltou Então aqui é um treininho rápido Que eu tinha muito tempo sem treinar 1400, né? 30 minutos mais ou menos Usando a Mi Band Então tudo que eu vou mostrar aqui É retirado dos dados da Mi Band, né? Então basicamente, antes de entrar na piscina um pouquinho Eu coloco já pra marcar e já saio nadando Quando tá molhado É sempre difícil de se manusear ele Então na luz muito forte Você consegue ver Não tive dificuldade pra ver na piscina Mas na hora de parar o relógio e começar Ele nunca é fácil Então você vai tá com a mão solta Tentando manusear, com tudo molhado Até ela ficar pior Mas se você do lado de fora colocou pra funcionar Aí o que é que eu faço? Quando eu saio da piscina Aí eu seco o relógio e aí coloco pra parar Você tem que segurar o botão E aí depois aparece o stop E aí você vai e para Então aí você não tem dificuldade Mas quando você tá na água com tudo molhado Eu achei bem difícil A monitorização foi muito adequada Tanto de frequência cardíaca Como de tudo assim Da distância Eu achei muito mais preciso que o outro Que a Mi Band 4 Então minha experiência foi muito boa Porque é o primeiro teste que eu faço Na piscina Mas como eu já via fazendo teste nos outros Então eu tenho noção Eu já tenho noção que é uma piscina olímpica O tamanho dela A única coisa que depois desse vídeo que eu fiz pra vocês Fiquei brincando com meu filho na água Eu tive a brilhante ideia De fazer jogando Ele jogando o relógio E aí acabou que caiu do lado de fora Eu vou mostrar o vídeo aí depois Pra vocês verem O que é que aconteceu Como eu consegui destruir o meu Mi Band Óbvio que foi mau uso Mas eu achei bem sensível o relógio E aí eu comecei A brincar com meu filho De jogar o relógio Pra ele tentar mergulhar e pegar Só que aí ele foi e jogou Pra fora da piscina E quebrou a tela Mas tá funcionando Eu vou usar um tempinho Depois eu vou comprar outro Tá bom Então cuidado A tela é bem frágil Tá bom Então você vê que ele jogou Criança né Não jogou de local tão alto Sabe Só da altura Só que aí caiu aqui com Óbvio que é mau uso meu né Mas assim Achei bem frágil Tá bom Mas tá funcionando Até nada Funcionou